Fazendo parte da programação em comemoração aos 203 anos em que Caxias foi elevada de Arraial das Adeosas Altas para a condição de Vila de Caxias, foi realizado no Centro de Cultura um café histórico que reuniu vários poetas e personalidades importantes para a cultura do município. E claro, uma bela música e uma boa comida. É uma noite de fato histórica, é um café histórico onde a gente vai papiar. Hoje a noite é para papiar, falarmos sobre a história de Caxias, falarmos dos nossos vultos, das nossas tradições e também curtir um pouco de chorinho aqui com o padre Luiz que vai fazer essa belíssima apresentação. A data é muito importante para a história de Caxias. Com o alvará do dia 31 de outubro de 1811, criou-se, em primeiro lugar, o nome Caxias. Anteriormente era só julgado das aldeias altas. Com a elevação do julgado das aldeias altas, a categoria de Vila, disse-se, passou a chamar Caxias das Aldeias Altas. Portanto, veio com o alvará. Mais ainda, criou-se um município, quer dizer, tirou-se um pedaço do Maranhão e disse, isso aqui é Caxias. E por ser a cidade maranhense conhecida pelos seus poetas, não poderia ser diferente a comemoração. Lisonjeado. É um lisonjeiro ser convidado para um evento dessa magnitude, uma data que ratifica o nosso cúnio histórico. não somente para a história da cidade de Caxias, a história do estado do Maranhão, mas sobretudo para a história do Brasil.